Bom, é isso que eu fiz para o meu irmão. Mais de Manaus do Machará, Marcio Lins. Comprou meu segundo instrumento. Ele tem o segundo instrumento que eu fabriquei. Dez anos atrás, né? Dez anos atrás. Dois anos atrás. Dois anos atrás. Vou tocar para a gente sacar o som. Azuna, porque ele me pediu. Vamos lá. Valeu! Valeu!